Vai voar, né? Olha aí, eu tô com a vinheta, eu tô e voando. Vídeo, tá dentro da dois? E aí E aí E aí E aí O que é um tipo de tromboneira A gente também faz um tipo de tromboneira Se o alvo no arco, ele não tem nada A gente tem que fazer um tipo de tromboneira E aí Os pésos, o que eu não tenho nunca Você vai criar um tipo de tromboneira O que eu não tenho que fazer um tipo de tromboneira Vamos fazer um tipo de tromboneira Tchau, tchau.